Música Vem se fazendo improviso lá no festival do rock Vem se comigo, eu agado por qualquer rock, é trotote Já sofrequei o bugio, gritar os magos do rio Mas tu tem que levar choque Fica grudado nos fios Pra não levar de bombaixa Pesta do Rock in Rio Quando vi subir no palco Uma meia dúzia de Loc Já vou cantar uma memoa Antes que os madros se invoquem Fiz uma do Gil do de Freitas Já gritou um calça estreita Mas tu tem que levar choque Lá, aí eu conheci artistas Pra completar meu estoque Alguém cantando, tentado, nos vivando de troque Pra não fugir do assunto eu também gritava junto Mas tu tem que levar choque Minha gaita de oito Paxias me chave igual o bósoque Pensei em um fulmado antes que alguém me provoque Mas enquanto me arrancava a magrinha já gritava Mas tu tem que levar choque Pra pegar o meu empresário nem com polícia de choque Pois se mandou a lacrinha lá pras bandas doi a poque Não recebi nenhum troco Cantei que fiquei horror Mas tu tem que levar choque Mas tu tem que levar choque Fica geludado nos fios Pra não tomar de bom Já na festa do rock E rio Mas tu tem que levar choque Mas tu tem que levar choque Mas tu tem que levar choque Fica geludado nos fios Pra não tomar de bom Baixar na festa do rock E rio No Não Mas tu tem que levar choque Tchau.